Parágrafo único. Será permitido somente a pesca científica desde que devidamente autorizado. Parágrafo segundo. Será permitido a pesca amadora na modalidade pesca e solte. Certo? O artigo segundo. Essa portaria deverá ser revista à medida que novos estudos técnicos e científicos comprovem a recuperação populacional das espécies do rio doce que forneçam subsídio para melhor compreensão de aspectos da torre aquática com a finalidade de ajustar as medidas de regulamentação para o seu uso sustentável. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de dados técnicos e científicos deverá ser aplicado o princípio da precaução mantendo-se a proibição prevista no artigo primeiro. É aqui. Artigo terceiro. Os infratores da disposição contida nessa portaria ficam sujeitos às sanções previstas no decreto 44.774 de 25 de junho de 2008 sem prejuízo das demais legislações vigentes. Certo? Então, gente, a peça está proibida na bacia do Agráfico do Rio Doce. Naquela bacia que eu mostrei anteriormente para você ainda aqui. Em toda ela. A não ser na modalidade científica ou na modalidade de pesca e solte. Caso contrário, estarão previstas aqui as sanções disciplinares aqui. As sanções previstas no decreto 44.774 de 2008. Sem prejuízo nas demais legislações vigentes. O que são elas? Passa lá. Ó, lei 9.650 de 3 de perito de 2008. Essa lei é federal. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugar determinado por órgão competente. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Então, gente, pescou em local proibido ou em lugar determinado pelo órgão que não pode pescar, é essa pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Certo? É o que prevê e é o que nós temos que fazer no caso de deparar com alguém pescando nesse período agora. Certo? Aí, o decreto 44.774 de 25 de junho de 2008, que é onde a gente embasa a nossa ação pra estar fazendo a autuação, a apreensão do material. Ele prevê que no seu artigo 85 do anexo 4, no código 434, fica proibido a realização de atos de pesca em locais proibidos ou interditados. É, em especial, no interior das unidades de conservação de proteção integral e seu entorno num raio de 10 quilômetros ou, como definido, o plano de manejo de quantidade de conservação, exceto se eu ver a autorização especial do órgão ambiental. O parque, o parque do órgão doce, no caso, é a unidade de conservação que houve autorização pra essa pesca, de acordo com a norma que foi determinada lá, pra controle de espécies. É só um dos agôs lá do bispo. Certo? A linha aqui, h, nos locais a serem definidos como área de proteção integral da pesca ou prioritária para a conservação da biodiversidade. E aqui que pega, n. Em outros locais definidos pelo órgão ambiental ou estadual, é, ambiental ou estadual ou federal. Aqui que pega. Em outros locais definidos pelo órgão ambiental ou estadual ou federal. Classificação, gravíssimo, incidência da pena por ato de pesca e do órgão proibido. Minualidade, multa, muito simples. Apreensão e perda do pescado e a preensão, e a preensão, é, perda do equipamento utilizado na pesca. Tem um nome de reposição de pesca, o valor de 8,97 por quinto de peixe apreendido. E a comunicação do crime, que incite lá, onde eu mostrei lá, de 1 a 3 anos. Pessoal, na realidade, o que nós tínhamos que falar a respeito da proibição é isso. Não há o que se falar mais, a não ser o que está escrito ali. A nossa parte é o que é? Fazer com o que está escrito. Cabe aos senhores aí interpretar da maneira que entenderam e acharem viável. Mas, a partir de hoje, eu acredito que assim, todo mundo tem consciência que pescar nesse período está proibido e constitui crime, certo? É, nós estamos à disposição pra vocês fazerem tudo o que quiserem fazer agora, nesse momento. Senhor? Eu vou te fazer a pergunta. Senhor? Pois não. Por que o IEF está liberando as carteirinhas? Por que o pessoal está pagando? Por que o pessoal está pagando pelas carteirinhas? Certo. Ah, eu falo mais. Então, o pessoal está pagando pelas carteirinhas e agora, como é que vamos fazer? Porque, na realidade, é o seguinte. Tem várias carteirinhas. Tem várias que foram renovadas esse ano. É. A questão do IEF está permitindo carteirinha é porque o IEF é um órgão estadual. Não é um órgão municipal. Entendeu? Mas quem já pagou pela secretaria? Vai ter alguém que vai ser ressarcido? Como vai ser? Não, porque ela vale. Ela está valendo. A única coisa que está proibida é a pesca na bacila e o acabinho doce. Ah, está tipo assim. Se eu quiser ir pescar esportivo numa largura ali, eu posso? Porque eu gosto desse tipo de pescaria. É só para isso. Ela serve para isso. Por que largura-se? Por aqui, né? Pode. A não ser que tenha alguma... Só uma coisa. Vou passar a palavra, por exemplo, a rosa aqui e participar aqui e dar mais orientações para o que ele. Veja bem. Você pode pescar em qualquer lagoa. Não está restrito a pesca na lagoa. Você pode pescar. A modalidade de pesca aqui tem uma restrição. Você pode pescar na modalidade de pesca e solte. Ou você pegar o peixe de forma definitiva. Aquela que você vai pegar, vai deixar o peixe ali, vai dar as horas capturado. Ou vai fazer um juraço na venda da lagoa. Ou vai... No caso, vai assar esse peixe, vai ser alimentar com ele. Ou então vai transportar ele para a sua residência e se senta proibido. A modalidade de pesca e solte, ela está permitida. Qualquer cidadão hoje que está aqui, se quiser amanhã, praticar uma mata de pesca em uma lagoa, pode fazer, tranquilo. Só que é o seguinte, você vai ter que pegar o peixe, para se capturar ele. No máximo, você vai tirar uma medida dele, uma foto de recordação e soltar novamente em uma lagoa. Isso aí está permitido. Respondendo aqui o que ele estava falando também, só cumprimentando. Você pode... O EF não vai, por causa dessa proibição, ele não vai impedir o cidadão de tirar a sua cartão de pesca. Porque se você quiser soltar amanhã lá na lagoa do Bispo, para praticar a pesca lá no peixe endórdico, você vai poder fazer tudo bem. E se você entrar na portaria, você vai ter que passar em frente, a um quartel de polícia, que vai exigir de você a sua carteira de pesca. Então, quer dizer, a peça, em geral, não está totalmente proibida, não. Está proibida na bacia hidrográfica do rio Doce. Se você quiser praticar outro tipo de pesca... Mas tem uma quilometragem do rio pela lagoa, na distância, assim... Porque tem lagoas aí que, geralmente, porque tem água, não era? E sem ela, precisava do rio. Isso, Pedro. Tem que ir lá no rio, né? Tem várias. O que a gente precisa deixar bem descrevecido aqui é o seguinte, nós somos totalmente contra essa portaria. Nós temos o dever legal de fazer cumprir. Mas nós somos contra. Isso aí não tem problema nenhum eu falar com vocês aqui, não. Nós somos contra, não tem sentido essa portaria. O problema é que aqui na cidade tem muitos aposentados que dependem de um... A gente... A gente reconhece isso aí. Tem muitos aposentados que já contribuiu em um ano, que já pagou um distribuído, um posto, entendeu? Então, eu acho que é assim. Eles deveriam ter esse direito, né, coitado? O pessoal nasceu aqui. Eu acho. O pai do pai dele pescava, largou, levava, uma vez, levava o seu filho para pescar junto. É uma questão cultural do município, não só do município, chegar em Belém, Correio Novo e outros municípios. Só que assim, quem criou a portaria? O policial militar nem foi consultado a respeito. Isso tem a ver também com essa rompeira que fizeram aí, que arrebentava tudo. Isso. Foi tudo depois disso aí, dessa tragédia mariana, né? Isso, corre. E assim, ninguém falava dessa proibição. O Rio, o Rio, sempre foi... Isso. Proibido, né? Você pode pegar aqui, depois do slide, você vai ver que essa portaria que eu ir ligou em 31 de outubro de 2016. Quer dizer, um dia antes que eu iria pra ir ligou a portaria de Piracema, que foi em novembro. Então, quer dizer, então, na respeito de Piracema, a gente tinha duas portarias em vigor. Então, pra escritar, quando tinha dois documentos falando a mesma coisa, a gente optou, por outro, aplicar a portaria de Piracema, que era mais específico do período. A Piracema é o seguinte, o brasileiro tem que ter uma noção que não pode ter reprodução. Mas, infelizmente, tem gente que vai, eu realmente respeito a monta-ponte de Piracema. Sempre respeitei, tem que respeitar. É ódio, é ódio, né? Agora, nossa, não é só o que vai, é aquilo que eu falei no início. O cidadão de bem que quer praticar a sua atividade no final de semana, vai ficar prejudicado. Então, gente, é uma restrição, uma proibição que não tem muito sentido, não, mas está em vigor. Coisa que a gente está discutindo também. A Polícia Cuitária, ela já questionou o órgão ambiental pra ver se tem um posicionamento. A gente já foi abordado, a gente já foi abordado com algumas pessoas, mostrando aquela reportagem que está lá no site do EF, onde uma funcionária do EF ela dá uma reportagem lá falando que essa importância seria aplicada na cara do rio principal, que seria o rio doce, nos seus outros fluentes. Só que aqui, não é uma reportagem. sim, eu sou de acordo, se achar a peste do rio, dentro do rio, eu acho que não só eu, porque a peste do rio, o rio está desagrando na imagem, de maneira que o pessoal vê ele é. Então, eu acho que deveria ser frio, dentro do rio do rio. É a minha opinião, a minha opinião não vai incluir. Entendeu? Então, pessoal, não é, a polícia militar tem o dever de fazer cumprindo. Concordado, é outra história. Desculpa aí, e a peste do prédio aluno, tucunaré, piranha, bagra-fucano, tilápia, eles estão liberados por esse carro. Somente na modalidade, peça e solte. Tem que pegar e soltar. É? Aí sim. Aí sim. Só acredito que essa mandaria, não tem que demorar para ser revista, não. Só tem um pouco de paciência, porque eu acho que é muito, gente boa. Isso deixa uma pressão muito grande. Não tem ensino aqui, gente que pesca legalmente, igual eu mesmo. Eu nunca saí pela voz de carreira, comigo. Jamais eu faço isso. Mas é, então, pessoal, gente boa, trabalhador, humilde. A única modalidade que está bem emitida aqui é a científica, que no caso vai ser cientista lá. E é a modalidade pesca e solte. Qualquer modalidade, qualquer modalidade de pesca, hoje você tem que ter a carteira de pesca, na categoria específica. Se a pescadora matou, na categoria do pescador matou, você vai te usar barco, na arroz lá, que é para, no caso, eu não te usar barco, né? Qualquer, qualquer ato de pesca que for fazer, até para transportar os materiais de pesca, você tem que ter a carteira de pesca. Tranquilo? Eu, com certeza, vou esportivo, eu gosto também. É bom deixar claro aqui o seguinte, ó, gente, qual vai ser o procedimento da proximidade, da fiscalização, lá na hora, chegou a liberar uma lagoa, estava bordando o cidadão, ficou pescando, aí está lá com cinco peixes capturados lá, seja de qualquer espécie, ativo ou exótico, capturado, ativo ou exótico, isso aí, é pescar e soltar? O peixe porta-vivo. Levou a sua puante? Tem que soltar na hora, né? Porque se você tem que ter cinco exemplares lá em cativeiro, você não está soltando, porque para soltar, você pega um e solta aí na mesma hora. Então, gente, o peixe está lá, o peixe está morto. Ah, polícia, eu vou soltar ele. Pode? Errado. Não vai encolar. Ah, eu estou lá com o meu samurai, ela está lá com cinco peixes. A polícia está tudo viva, eu vou soltar ele. Meu gente, ele vai encolar também não, entendeu? Parece que solte. Você pegou o peixe, é aquele braço ali, que não sei o que você vai fazer, você vai tirar uma foto, você vai fazer a medição dele e automaticamente você vai voltar no ambiente aquático, é na lavoura. Deu para entender até aí? E aí, vamos ver, que está a posição mais ou menos. Quanto é que é que é que é a colícia? Ah, não tem um prazo definido. Vai acontecer igual a 12. Não viu. Começou por cinco anos, 10, e agora não é mais alto. Não tem um prazo definido. Ela fala que pode ser revista. Nossa, não só vocês, não gostam bem, nós só torcimos para essa portaria sem revista. Mas vamos fazer um baixo ensinado, que vocês têm que ir para cada um. Mas se Deus quiser, esse trem acabar com ele. cada um vai te assinar aí para castigar por todo mundo. É o certo, é um direito daquilo. Essa é a nossa vontade aqui, essa portaria do Bilo, temos para esse DPF, falando assim, está proibido no Rio Doce, e naqueles rios que desagam no Rio Doce. Se tivesse entendimento isso aí, a gente está querendo. Agora o IEF proibiu para estar aí na região. O que a IEF está fazendo para obrigar a Samarco a fazer uma coisa para recobuar o Rio? É um serviço do IEF também, já proibiu, então ele tem que obrigar a recobuar. Isso, essa informação aí, eu não vou conseguir te falar com exatidão maior, porque a gente já compete ao outro lado. Já pensei, o pessoal da Samarco está ligado por tempo, eu cheguei e fiz um monte de perguntas, mas eu não tenho pergunta. Eles tiveram aqui, e ver se essa coisa é uma muda, que esse caso foi brinco, foi aqui dentro mesmo. Então, eles, depois a empresa dele, o governo, o IEF do carro está protegendo deles. Tem que proteger, no caso, o pessoal da região aqui, o pescador de subsistência. Então, está prejudicando o pescador e está apoiando quem está errado lá. O que a gente está falando muito aqui quando a gente abordar ali no questionamento, é o seguinte, vai ter uma associação de pesca, provavelmente vai ter um representante de um índio. O rapaz falou aqui, eu faço uma rocha assinada, com o máximo dessa raiva possível, e tenta aí, pelo menos, provocar o órgão ambiental para ver se é um pesco. Uma pesca para esclarecer ali. A intenção é essa, o pessoal, eu liguei para o Belo Horizonte para Antônio Berco, que é responsável da pesca, não sei se vocês sabem dessa questão. Conversamos com ele sobre isso. Ele falou que tem a disposição de marcar uma reunião com a associação de pescadores aqui. Eu conversei com ele na possibilidade deles virem aqui. Ele falou que eu tenho que conversar com a coordenadora, que é a Sônia Conteberco, que é a coordenadora deles, para ter essa disposição para vir aqui. Ou, no caso, a gente ir lá, ver as representantes da associação para ir lá conversar com eles. Então, eu falei para ele que nós teremos essa reunião hoje para conversarmos e aí sair com essa decisão para a gente entrar em contrato com eles novamente para ver se a gente marcar com eles aqui. Para ver se eles vêm aqui para trazer essas explicações para a gente. O que é que eles estão fazendo? Porque, realmente, a gente fica insatisfeita. Nós sabemos o trabalho de vocês tem que ser feito. É uma questão que eu decolotei para eles lá, que a peça ilegal não consegue combater, infelizmente, não consegue. Deve ser uma conscientização de todos nós, que gostamos da peça, a gente precisa ser consciente, mas infelizmente, não consegue. E, com essa portaria, contribui mais ainda para a peça ilegal. Minha visão é essa que contribui mais para a peça ilegal, infelizmente. Então, tem que ser revisto. Se nós não tomarmos uma posição, não corremos atrás, aí tem que ligar para lá. Se você quiser o telefone, liga para lá também, faz a sua manifestação contra. Ele falou mesmo, tem que ter mais gente ligando, mais pessoas reclamando para que seja tomada uma posição. Então, aqui, como nós somos reunidos, a gente gosta de ter uma lição, de chamá-los, de dar prazeros aqui. para trazer essas explicações para a gente juntamente com a autoridade e o local. Porque nós podemos ficar aí realmente para os atos. Ok, pessoal? O que é essa associação que tem de direito? Essa associação é para que? É associação que pensa. Que tem de direito. Ah, associação que pensa. É, é, é. Então, para a reunião, para a igual, você fez o cinto aí da baixa assinada. Tem que ser associação, porque se não tiver associação, eles não vêm, porque tem que ser uma associação e a associação vai, tipo assim, vai ter o contribucimento de todos, eu acho. Porque para manter, tem que ter uma contribuição lá. Sim. Qualquer ordem, tem que ter uma contribuição. Mas aí, a gente quer saber quem pode pescar, o nabo, isso tem que ser tudo revisto. não, porque a questão do almoço, porque a questão do almoço, a gente quer saber, mas não é nada, liberado, da mazera, nem nada, então fica todo mundo. Igual o almoço, mas não tem esse direito. Isso, qual o sargento, isso é o que? Nem que você pagando, a associação também tinha, não tem direito, precisa pensar, quer ter uma previsão, é, na passagem para todos. Então, aí sim, a associação vai lutar direto contra o imã, contra ele lá, essa portarinha, isso, é para isso, para a gente trazer aqui o Antônio Humberto, que é responsável da pesca, de sentar, né, com eles lá, para ele vir aqui, para trazer todas essas explicações. Esse é o trabalho da associação, precisa colocar, não só fazer uma baixa assinada, né, a gente precisa trazer a associação para reunir, para fazer as perguntas para essa pessoa que vai trazer explicações, a mal para a gente. E aí, é bom para apertar e saber que é uma associação organizada que não concorda com a sua portaria. Não tem que ser feito isso. Eu vim aqui com o governo que não adianta nada, é só perder tempo. Não é questão de ele perder tempo, é questão de trazer explicações, saber que é a nossa indignação. A explicação já está feita, porque eu tenho que ir até se desistir para a nossa marca, não é isso. O importante é que a associação não está de braço cruzada, para todos os colaboradores que eles falaram. A favor nós, os especialistas. Isso. Por essa razão, que teria que ser importante trazê-lo aqui para que a gente possa mostrar a nossa satisfação. Não é só trazer e ouvir. É igual quem está fazendo perguntas, aqui várias pessoas, eu sei que tem mais pessoas querendo fazer perguntas. Vamos sair daqui todos satisfeitos, porque muitos aqui queriam saber se não você pode pescar. É que a nossa vontade é saber se amanhã eu posso pescar. Mas não é. Amanhã é a vontade. nem vou te... Então...